Galera, hoje aqui no Minecraft a nossa aventura vai ser super legal, porque eu vou fazer meio que um desafio com o meu amigo Levi. Vai ser o seguinte esse desafio. Basicamente, o Levi vai mandar eu fazer várias coisas e eu não posso negar. Eu vou ter que dizer sim pra tudo. Qualquer coisa que o Levi falar, eu vou ter que falar sim, cara. Qualquer coisa que aconteceu no Minecraft, eu vou ter que falar sim. Vamos ver como que vai ser essa aventura, vamos ver se o Levi vai abusar da minha boa vontade aqui de falar sim pra tudo. E antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas. Então, vamos lá, vamos começar essa aventura. Enquanto o Levi não tá aqui, já vai começar a fazer as coisas, né? A gente precisa fazer uma casinha. Vai, vai, vai rápido, porque se o Levi chegar, ele já vai mandar eu fazer as coisas e eu não quero fazer nada não. Não quero fazer nada não, vou pegar madeira. Pega, 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 pega madeira. E aí a gente já faz aqui... Oi, Pique, Teuzinho! Oi, Levezinho, tudo bom? Tudo bom, Levezinho? Tá, meu mano. Tô bem, tô bem. Tô pegando madeira aqui porque eu vou construir a minha casinha, a gente vai sobreviver aqui, né? Um pássarozinho aqui que passou, piriri, piriri, pão duro. Sabe esse pássaro, piriri, piriri, pão duro? Sim, o passarinho, piriri, piriri, pão duro. Passou assim, pum. Ele falou assim, ô, Levi, vem cá. Você tá ligado que o Pique vai ter que falar sim pra tudo hoje, né? Eu falei, ai, é. O quê? O passarinho, o passarinho falou nada. Ah, não, nem, nem. Rapaz, eu falei piriri, piriri, pão duro. Então, não vi, não vi, não vi. Não vi esse passarinho. É de que marca? É da Chevrolet, esse passarinho? Eu vou morrer. Ah. Você quer morrer? Não quer. Por quê? Por quê? Oi, oi? Quer levar uma espalhada? Aham, não, não, não. Ah, sim. Ah, não, não posso falar, não. Cara, não pode negar. Cara, vai ser difícil, vai ser difícil. É, não, é, não. Não pode negar, tá, beleza. Então, Levi, eu vou construir minha casinha aqui, tá? Sua casinha? O que é que é casinha? Minha casinha, porque eu tô sobrevivendo aqui no mundo, né? Ah, beleza. Ô, Pintozinho, tá com fome? Eu sim, tô, tô, tô com fome. Então, ó, como essa carne aqui, ó. Não, mas pera. Ah, eu falei sim, eu falei sim porque eu não podia falar não, mas eu não tô com fome. Mas quando eu tiver, eu como. Eu falei sim porque eu não podia falar não. Tá, mas eu tô aqui, ó. Cadê a Crushing Table? Não tem Crushing Table aqui. Cadê a Crushing Table? Cadê a Crushing Table? Crushing Table? Eu tinha feito uma Crushing Table. Ah, nem sei que casa aqui. Ah, tá, mas beleza, ó. Eu vou explorar as casas aqui, ó. Vou pegar esse baú aqui. Nossa, precisa, olha o que eu tenho aqui. Opa, diamante, obrigado, diamante. Peguei, peguei. Peguei diamante, peguei um diamante aqui. Ah, agora eu tô com fome. Vou ter que comer. O que você quer? Peraí, vem cá. O quê? Troca pelo seu diamante? Peraí, como assim? Trocar o quê? A carne, a carne pelo diamante. Troca a terra pelo seu diamante? Peraí, trocar a terra pelo meu... É? Deixa eu ver, para, é uma palavra para... Negado, negado, não é não. Não, é a mesma coisa que dizer não. Ah, não, não, não. Tá bom, então. Tá bom. Cara, eu troquei um diamante pelo meu terra. Eu tô adorando. Não, não, é impossível isso aqui. Não, ah, mas a gente tem ferro. Ufa, a gente tem ferro. Uma picareta de ferro. Boa, perpente. Ah, você tem o quê? Não tem... Ah, não tem nada, não. Tem uma machada de madeira. Aham. Olha. Eu vou fazer... Eu vou preparar um negocinho aqui para você, Pixelzinho. O quê? Vai ser especial, mano. Ah, tá bom, tá bom. Especialíssimo. Tá, enquanto isso, eu vou fazendo aqui a minha... Eu tô fazendo minhas coisas para fazer minha casinha. Ah, vou aproveitar aqui. Pode fazer. Eu vou desejar aqui o machado. E hoje eu vou lá na floresta, deixa eu comer esse pão. Que Deus, o Pixel, nossa, mano. O Pixel vai desejar não ter entrado hoje no Minecraft, mano. Vem cá, Pixel, vem cá. Aham, aham. Aqui atrás, aqui atrás. Ah, eu tenho que ir. Pera aí. Deixa eu pegar madeira rapidão. Vem cá. Não posso negar. Vem cá. Tá bom, tá bom. Vamos. Sim, vou aí. Vou aí, sim. Sim, vou aí. Quer tomar um banho de... Ó, eu tenho um golem aqui. De mar ou, Pixel? Banho de mar? É, claro que eu... Quer tomar banho numa piscina? Claro que eu quero, claro. Que isso? Levi, por que... Não, tem um barco. Não, beleza. Beleza, Levezinho. Beleza, Levezinho. Beleza. Tá bom, tá bom. Eu amei, eu amei. Nossa, amei. Aí você também tá tomando... Tá tomando dano. Ó, eu tenho um golem aqui. Ô, golem. Ah, não. Ô, Pixelzinho. Hum? Baixe do golem. Com muito prazer, senhor Levezinho. Sim, eu bato no golem. Não, 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 não. Vai, golem. Não, não, não. Vai, golem. Não. Vai isso, golezão. Ó, Levi, deixa eu fazer a minha casinha. Tá, agora sim, pronto. A gente tem madeira aqui. Eu vou poder fazer a minha primeira casinha. Então, vamos lá. Aqui... O que é a sua casa? Como é que ela vai ficar, Pixel? Eu vou ficar aqui. Eu vou colocar madeira aqui embaixo pra fazer meio que o chão aqui. Ô, o chãozão dela, beleza. Isso, o chãozão dela. Ô, vem, cadê aí? Não, não, não. Você tem iron? Sim, tenho. Você quer me dar esse iron? Sim, eu quero dar esse iron, Levi. Então me dá esse iron. Ah, não. Ah, cara, toma, meu iron. Ah, não, 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 não vale. Não vale, não vale. Ah, cara, é muito ruim isso. Não posso falar não, não posso falar não. Tá, aqui vai ser minha porta, mas tudo bem, Levi. Tudo bem, tudo bem. Ô, Pixel, você é carne podre? Carne podre? Já tenho aqui, já tenho. Eu não perguntei se você já tem, perguntei se você quer. Ah, é claro que eu quero, claro que eu quero carne podre. Nossa, mas caramba, não, não, chega. Nossa, não, para. Caramba, é muita carne podre. Pera aí, não, o que é isso? De zumbi lá fora, cara. Ah, não, cara, não, não, não. Ah, cara, sim, 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 né? Não posso falar não. Ah, sim, sim. Pode falar não. Ai, ai, ai. Você não pode falar não. Você não, não. Eu sim posso. Você acabou de falar não. Mas eu não posso negar as coisas. Eu não posso falar não para você. Para você, eu não posso falar não. Entendeu? Boa, 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 boa. Legal. Será que se você apertar bastante vezes aqui o sino, chega as coisas? Sim, sei, sei. Sei. Chega, mano. Ô, Pixel, é aquela ali, é a sua casa linda de bonita? Tá quase pronta. Você viu? Tá bonitona, né? Ó, agora só falta colocar aqui madeira aqui, né? Pra fazer o telhado. Pessoal, você quer usar isso aqui na sua casa? Difícil, é a ideia do TNT. Você quer usar isso aqui na sua casa, Fica, na sua construção? Seria uma honra usar isso daí na minha construção, Levi. Pode começar a usar com o telhado. Seria uma honra fazer a minha casa de... É, que acabou a minha madeira aqui e aí já dá, nossa, pra completar aqui usando esse bloco super seguro, né? O bloco super... Eu vou até ser bonzinho aqui com você, vou até lhe ajudar. Ah, muito obrigado, senhor. Ó, isso, boa! Olha como é que é um cara legal, mano. Boa, senhor Levi, vamos pegar aqui, ó. É isso, isso, isso. Ah, sim, sim, sim. Boa! Nossa, agora só falta o toque final, Pixel. Qual que é o toque final? Colocar um Crash in T, ou peraí? Caraca, você quer ativar com isso aqui, Pixel? Você quer ativar nessa TNT aqui, Pixel? Pera. Galerinha, não, peraí, Levi, você chegou... Ó, ó. Sim, eu quero ativar! Ah, não, mas antes... O quê? Você também quer ficar aqui preso enquanto você ativa? Sim, eu quero ficar aqui preso. Mas, então, isso ativou! Ah, não, cara, eu vou ter que ficar aqui. Não, cara, é muito complicado. Não, não é que assim. É, melhor dia de todo. É, melhor dia de todo. Nossa, você vai ver, Levi, vai chegar a sua vez, você vai chegar a sua vez, você vai ver. Ah, beleza, agora eu vou ter que pegar mais madeira aqui. E agora... O que eu tenho que fazer agora? Não, já era, já era. Deixa eu ver as vidas aqui. Ô, Pixel, você quer dificuldade? Eu? Claro que eu quero, sim, eu quero dificuldade. Você quer que Minecraft dificulte um pouco mais o survival pra você? Com certeza, eu gosto muito de dificuldade de Minecraft, sim, sim. Então, ó, toma logo isso aqui, ó. Não, ô, 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 Levi, ah, não, ah, sim, assim, 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 caramba, não posso falar, não. Ah, sim, sim, sim. Não posso chorar, não, mano. Sim, sim, eu vou fugir, galerinha, eu vou fugir, pera, eu tô tentando pegar algum paulo. Oi? Enquanto eu estou fazendo esse dia maravilhoso aqui pra você, eu posso ficar no Criativo? Sim, Levi, você pode entrar no Criativo. Ah, não, aí não vale, aí você tá roubando. Ah, cara, não, não, ah, caracinho, ai, não. Aqui vem o Estreuzão, ó, você chega aqui numa casa, qualquer casa que você vier, ó, já veio aqui, ó, Bel, Tica, Bel, Tica, Bel, Bel. Ah, não, olha, 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 para, você tá explodindo tudo. Caramba, caramba, é complicado, é complicado, galerinha, a gente não pode falar, não, é muito ruim. Ainda bem que o Levi não usou, é pra ficar pegando as coisas pra ele, né? Então, foi de boa, assim. Ah, eu quero dificultar o survival pra você, cara. Ah, então beleza, beleza. Deixa eu jogar isso aqui fora. Oh, 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 pera aí, oh, 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 um Ender Dragon já é muita coisa. Não, pera, a galerinha, oh, oh, não vai ficar de noite, não, não quer ficar de noite. Você travou, Levi, pera aí, oh, oh, pera aí, Levi, oh, nosso combinado. Não, pera, deixa eu conversar com você. O nosso combinado era ficar por um dia inteiro, só que você, você travou o tempo, Levi. Não, 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 isso daí não vale. Estou ficando criativo. Ah, não, cara, eu não acredito, o Levi travou o tempo. E agora a gente vai ficar assim pra sempre? Falando assim? Pra sempre. Pra que dormir, cara? Como assim? Não tem como dormir, porque não tá de noite, nunca vai ficar de noite, o sol tá travado. Não, ficou, não, 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 não. Aí, é só dormir, é só dormir. Não, não, não. Caramba, sim, 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 não, pera aí. Ah, cara, não, não, cara. Ah, galerinha, mas agora a gente vai ficar pra sempre aqui, falando sim pro Levi. E, Levi, você vai chegar essa vez? Vai chegar. Não. Que tal mais três em The Dragon, Pixel? Ah, cara, eu amo mais três em The Dragon, com certeza, sim, sim. Ai, ai. Mas se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. E, Levi, ainda bem que você não pediu aquela coisa que você faz sempre no final dos vídeos, né? Qual? Qual é que a gente pode fazer aqui agora? Esse aqui? Não! Você quer atingar, Pixel? Sim, ai, não. Falou, galera. Tchau, galerinha.